Oi meninos, passando para dizer que estou com saudade, muita saudade de vocês e seria muito legal se essa aula fosse conosco, junto lá na cozinha, como sempre fizemos mas agora nós temos que pensar na nossa saúde, nosso cuidado então nós vamos falar muito pouco desse inimigo que está por aí, invisível, com o coronavírus para a gente poder falar de uma coisa muito mais legal dia 31 de março é comemorado o dia da nutrição e da saúde então essa semana vai ser muito legal, porque nós vamos falar sobre isso sobre a nossa saúde, sobre o que podemos comer para ficar bem forte sobre os alimentos saudáveis que podemos comer, que podemos fazer várias coisas e essa semana vai ser muito interessante eu conto com vocês, porque vai ter muito desafio e esse desafio vai depender de vocês e eu quero nesse desafio que vocês sejam 100% posso contar com vocês? então vamos lá galera, eu vou contar com vocês aguardo o próximo vídeo para o próximo vídeo para o próximo vídeo Obrigado.